Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Darksiders 3 Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior E jogar aquele besourão pra lá não adiantou de nada, porque não tem comidinha dele ali Aquele besouro tava me atrapalhando com ele e a comida dele tá ali embaixo, agora que eu vi Eu tava me atrapalhando com ele no meu vídeo anterior Tem um esquema aí com esse besouro pra você resolver puzzles Então você pega ele aqui, bonitinho, com todo o poder aí da fúria, o poder da cólera Aqui no jogo eles chamam a fúria de cólera Então eu levo o besourinho ali pra baixo, pra comida dele Coloco ele aqui pertinho, ele vai comer Quando ele come, começa uma combustão muito louca ali, uma ignição dentro do estômago dele E ele explode, quando ele explode, ele joga ali um pouquinho de fogo Alguns particulados incandescentes naquela teia de aranha de adamante Uma teia de aranha super poderosa E aí ele consegue queimar aquela teia de aranha E eu consigo passar, deixa eu já derrotar esse bicho aqui, meu Deus do céu Eu tava treinando um pouquinho nesse jogo, antes de iniciar a gravação desse vídeo Porque eu gravei o primeiro vídeo no lançamento deste jogo Aí eu gravei o segundo vídeo pra iniciar a série, mas aí eu já tava destreinado E comecei a treinar mais um pouquinho E é muito importante você treinar a esquiva nesse jogo Esquivar é muito importante Claro, se você esquiva no momento do ataque do seu adversário Se você esquiva, você não leva dano Só que se você esquiva na hora certa Opa! Temos um humano aqui Legal, tem que caçar os humanos aí Eu peço pro humano tocar aí no meu talismã E ele automaticamente é teletransportado para heaven Ele vai para o céu lá onde ele estará protegido Aqui eu precisava de um besouro também Mas como é que eu vou trazer um besouro pra cá? Não tem nem como Porque quando aquele besouro come lá a comidinha dele E eu pego ele Se ele simplesmente comer a comidinha dele Ele vai ficar com a poupancinha brilhante E ele fica lá, de boa, a vida toda Se eu pegar ele Ele tem tipo um timer Eu peguei ele, dá uns 5 segundos Ele explode Então não daria tempo Pra eu levar um besouro pra lá Eu poderia até pegar um besouro lá em cima Trazer pra cá, fazer ele comer Mas não vai dar pra chegar Lá embaixo Então como eu estava falando pra vocês É muito importante neste jogo Você treinar a esquiva Pra você aprender De acordo com os movimentos do seu adversário É claro Então é importante você estudar os seus adversários Meu Deus do céu É a mãe do besouro O que que é isso, gente? Olha esse bicho É a mãe do besouro aí E é a mãe de um besouro meio ciclope, né? Tem um olho só ali no meio Olha a impressão minha Tudo explode aqui também nesse negócio Falar um negócio pra vocês, viu? Tudo explode nessa bagaça Então, quando você esquiva na hora certinha Quando você esquiva no momento Naquele momento exato Que o seu inimigo ataca Quando você esquiva nesse exato momento Além de entrar numa espécie de câmera lenta Apontando É muito rápido isso Entra numa espécie de câmera lenta Simplesmente apontando Que você esquivou No momento certo E aí abre espaço pra você atacar E quando você ataca logo após a esquiva correta Olha as asinhas de demônio Que legal Quando você ataca logo após a esquiva correta Você dá muito mais dano Então é muito importante você treinar Essa esquiva Não apenas para esquivar Mas para esquivar no momento certo Cristal de rejuvenescimento Automaticamente aumenta em 75 O valor da saúde Então agora quando eu uso O descanso do Neflin Eu recupero mais vida É muito importante também Além de você esquivar no momento certo Tem que treinar isso E não é apenas treinar É estudar os seus adversários Então você tem que conhecer os inimigos Estudar os inimigos Às vezes olhar o inimigo de longe Para você conhecer ele Para entender os movimentos dele Para aí sim você conseguir Esquivar no momento certo Então é muito importante Você esquivar no momento certo E é muito importante Você explorar muito nesse jogo Tem que explorar muito nesse jogo Porque você encontra muitas Coisas importantes Como eu achei essa pedrinha aí Do Neflin Porque você agora vai aumentando Mais a sua vida Então você vai pegando essas pedrinhas Cada vez você regenera mais a sua vida Quando você chegar no máximo O que acontece Você pega essa pedrinha Olha lá No canto inferior esquerdo da tela Eu tenho dois ali Do descanso do Neflin Se eu achar mais uma pedrinha Ele vai para três por exemplo Então eu vou poder regenerar A minha vida até ao máximo Três vezes Em vez de duas vezes E você pode aumentar isso Mais ainda Pode aumentar para quatro vezes Para cinco vezes Não vai ser fácil Você conseguir isso Se você não explorar Então é muito importante Você explorar Neste jogo Tem que ter paciência Gostei muito Do cabelo da Fúria Muito legal Isso não vai dar certo Tentei por tentar Sabia que isso Não ia dar certo E você que está aqui no vídeo Claro Já deixa seu like Não esqueça aí De clicar no gostei Clica aí no joinha E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui Das três maneiras Olha aí o bicho Que explode Pega ele Joga rápido Pegou ele Ele vai explodir Aí meu Deus Sai rápido Sai rápido Pronto Na esquivadinha Pegou fogo Ali Não entendi ainda direito Essa diferença Dessa teia de aranha azul Para a vermelhinha Importante também Olha lá Conjunto médio De Lurcher É importante também Você destruir Tudo quanto é coisa Que você achar Estátuas principalmente Você precisa de muitas almas Nesse jogo Para você subir de nível Eu já subi um pouquinho O nível aqui da fúria É muito importante Você correr atrás De tudo quanto é alma Destruir tudo que você pode Para você conseguir Almas Para você poder subir de nível Senão sua vida Vai ficar muito difícil Nesse jogo Então eu estava me preocupando Com isso agora Conseguir almas Subir de nível Usar os pontos Aí que eu consegui também Então é a diferença Desse jogo Ficar relativamente mais fácil Ou ficar relativamente Muito mais difícil Então é a diferença disso Aprende a esquivar Na hora certa Explora pra caramba E aí usa Claro as almas Aí derrota Todo mundo que você puder Para você conseguir A maior quantidade de almas Possível Quebra também Essas estátuas Aí que você vai achar Almas Às vezes Muitas almas Nelas também E a sua vida Pode ficar muito Mais fácil Nesse jogo Senão você vai ter Realmente Muita dificuldade E lembrando também Para o pessoal Ativar o sininho Do canal Não esquece aí De ativar O sininho do canal Se você não deixa O sininho do canal Ativado Você se perde Aqui do canal Você vai perder Muita coisa Legal Todos os dias Temos vídeos novos Aqui no canal Você não deixa O sininho ativado Você não fica sabendo De vídeo novo Nenhum aqui no canal Como o besouro Não comeu A comidinha dele Ele não explode Posso ficar segurando Ele aqui O resto da vida Eu vou precisar Usar dois besouros Aqui Esse jogo Além dos combates Que não são muito Fáceis Além dos combates Tem muitos puzzles Para você resolver Vários puzzles De cenário Para você resolver Então tem hora Que você vai quebrar A cabeça Nesse jogo Aí mesmo Para você descobrir O que você tem que fazer Joga lá Miserávia Ah garoto Deu certo Agora que eu entendi A diferença do vermelho Para o azul A teia vermelha Se regenera A teia azul Ela não se regenera A teia azul Queimou Queimou Já era A teia vermelha Você queima Ela se regenera Vamos lá Balangando um pouquinho Bacana com a fúria A teia Oh That is Unfortunate Bacana com a fúria 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 É engraçado o que você lembra, em entre os escritos. Minha amizadeira chamada de você é o maldito. Sim, o mais difícil você lutar, o mais forte eu... Eu te falo! Você acha que você está mal? Você não está se abrindo a espécie. Então, deixe-me diga-me! A CIDADE NO BRASIL M'watcher, help. Mistress! Something is wrong with the world. Delicate order is imbalanced. Step forward. Now I ask of both Angel and Demon. Do you arrive here of your own free will? The tenants of the Hollowing demand it. I do, Lord of the Hollows. As do I. You have both fought this war since the dawn of time. You are weary. Yet, immortality prevents the ultimate respite. The Lord of the Hollows alone can bestow upon you this gift. The final release. No longer will your souls be recycled time and time again to fight for heaven and hell. They are now mine. You are finally free. You are finally free. Cowards! Ah, the impetuous creature awakens. Deluded pawn of the Charred Council. Do you even know where you are? I know exactly where I am. The stench betrays you. The Hollows is a hell all its own. Indeed. But it is one that I alone rule. What did you do to them? Nothing that they did not wish for. You were your ignorance on your face. The true consequences of this so-called war for balance are beyond your comprehension. Perhaps I should hollow you. A Watcher. This only confirms what I already held to be true. You are just a puppet. The Council is playing you to further their own machinations. Enough! Unlike you, I have not come to this place for personal gain. The seven deadly sins must be eliminated once and for all to protect the balance you mock. I will not be deterred. She speaks the truth, oh lord. And she is tenacious, to say the least. Your words carry no weight with me. They stink of lies. Please. Your commitment to balance. Tchau. Essa é mais do que uma testa de batalha. Uma demonstração, Forseman. Você é muito rápida para combatir, sua equipa pronta para esclarecer. A verdadeira razão requer a verdadeira consciência. Se isso fosse uma testa, você teria falado. Para resistir uma chamada de impulso, é um tipo diferente de estrelas. Espere sua sabedoria. Eu sei a minha força, e quando eu provo isso para o Conselho, eu só vou levar os cavalos. Os seteus serão destruídos, junto com o seu design para um mundo muito mais hideoso do que a Apocalipse que já sabemos. Muito bem. Você vai precisar... ...e isso. A Flame Hollow? Por que propósito? Eu sou bem consciente de que há momentos que precisam ser escolhidos. Pegue essa arma, e conheço que eu tenho escolhido mine. Mas pegue-se, Forseman. O universo tem tantos versos. Sua evolução depende do que você aprende. Você deve abrir seus olhos para muito mais do que você observa em você. Do que você aprende? Do que você aprende agora? Não há muito tempo. Tem a questão de Abraxas para discutir. Abraxas? A demon meddler. Se a Terra é permanecer intacta, ele deve ser deltido. Ele treita sua... Ele afastou sua... ...balance. Sua própria alma deve ser trazido para mim. Chama Bismal Pressione L1 Para ativar a chama Chama Bismal Pressione Triângulo Para executar um ataque Com Chama Bismal E segura o Triângulo Para executar um ataque Carregado com a Chama Abismal Uma esfera ali Parecendo um planeta Um micro planeta ali Em chamas Virei Super Saiyajin God Agora Olha só Que legal Eu destransformei Por que eu destransformei? Caramba Eu estava em chamas E destransformei Mas aconteceu muita coisa aqui Vamos recapitular Que aconteceu muita coisa aí Agora nessa cena não interativa Primeiro Anjos e demônios No final eles estão brigando Mas eles querem a mesma coisa É isso? Eles querem o Descanso eterno É isso Eles querem descansar No final das contas Eles querem o fim Da imortalidade Eles são eternos E eles estão cansados Porque ser eterno Deve cansar pra caramba Ainda mais se você está Eternamente combatendo Então pelo jeito Anjos e demônios Querem a mesma coisa Querem o fim Da vida eterna Querem descansar Querem o descanso Derradeiro Bom Isso aí tudo bem Uma coisa que ficou Estranha aqui A fúria Que apareceu A fúria em tese Sou eu Eu sou a fúria Que sou chamado de cólera Mas sou a fúria E essa fúria É um dos sete pecados capitais Que eu enfrentei Agora há pouco Que seria a ira Então não a fúria Será que mudaram a ira Pra fúria E por isso que a fúria Virou cólera Olha que confusão Que fizeram Nesse jogo Porque quando eu derroto Um dos sete pecados capitais Como aconteceu com A inveja O primeiro pecado Que eu encontrei Foi a inveja Quando você derrota Você usa o talismã E você captura Ele Só que no caso aí Eu fui Quase que derrotado também Meu cavalinho Coitado Morreu Legal a gente ver Que a fúria A cólera Como eles chamam aqui A cólera Ela se compadeceu Com a situação Ela gosta do cavalo dela Aparentemente Ela não gostava De ninguém Mas pelo menos Do cavalo dela aí Ela gosta Então meu cavalinho Coitadinho Foi morto Como é que um cavaleiro Do apocalipse É um cavaleiro do apocalipse Sem cavalo Né É confuso isso E como eu também Fui atingido Ali Eu não capturei No talismã Então isso que ficou confuso Pra saber Se essa fúria aí Que eu enfrentei É um dos sete pecados capitais Acho que sim Mas então deveria ser a ira E não a fúria Então talvez Eles criaram essa confusão No jogo aí Traduziram a fúria Como cólera Pra ira ser fúria Então foi alguém Que traduziu do chinês Essa bagaça aqui Não é possível Ficou muito estranho Isso aí Olha só quem temos aqui Que beleza Ah Fúria Como é que você me mandou uma visita Eu confio que o sangue está indo bem Não é de sua preocupação Dêmon Sua coroa Você é um cavaleiro Você vê Eu estava certo Depois disso Você e seu cavaleiro Vocês foram Deixados Isso não é segredo Mas por quem? Você Não é que os anjos São os mais Poder Poder Você não concorda Depois de O que aconteceu Com o seu Amado Rampage Você não é Não é capaz Para falar O nome Não é Preciso Deixar 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 Horsos Olha Para aqueles Que irão Para Deixar 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 Subir De nível Que beleza Agora posso Colocar Mais um Ponto De atributo Aqui No atributo Arcano Que é o que Tava faltando Eu subir De nível Sempre que Você puder Vem das almas Ali E suba De nível Vocês já devem Ter percebido Eita Eita Nós Caraca Como assim Caraca Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não morre Não morre Ah Fui para o saco Que sacanagem Ainda bem que eu cheguei Nesse cara E o save point É justamente Esse cara Então não tem problema Eu morrer Engraçado Você fala que o mundo Vai acabar em fogo Com os quatro cavaleiros Do apocalipse E ela morre na lava Não era para ter acontecido isso Mas tudo bem Uma coisa que vocês já devem ter percebido É claro Eu cheguei a comentar isso Se eu não me engano No meu primeiro vídeo Que no peito A A fúria A cólera Ela tem o olho de tandera Vocês repararam isso? Que ela tem o olho de tandera Ali bem no peito dela É igualzinho O olho de tandera Dos thundercats Aliás O design Da cólera Lembra muito Um personagem Dos thundercats Por causa do cabelo Não lembra? E aquele demônio Ali embaixo Que me vende as coisas Ele tem também Em pedra Um símbolo ali Próximo ao ombro Que lembra Esse mesmo símbolo Que a cólera Carrega ali no peito Que parece muito O olho de tandera O dele está em pedra Então não lembra O olho de tandera Mas o meu lembra É vermelho É igualzinho É o olho de tandera Que a cólera aí Carrega no peito Muito estranho Muito curioso Isso aí Segura o triângulo Para executar um ataque Carregado Tá, eu estou fazendo isso Não está funcionando Não sei porquê Ué, o que está faltando? Bom, era para eu estar Eu ganhei o poder ali De super saiyajin Vocês viram, né? Fiquei com o cabelo lá Super saiyajin God Que aliás eu demorei Para caramba Porque eu fui pegando Eu assisti muito Dragon Ball aos pedaços Eu não assisti Tem gente que pegou Sei lá, na internet E assistiu na sequencinha E eu não Fui assistindo muito Em pedaços Então eu demorei Bastante para entender Essa história de Super saiyajin God Super saiyajin Eu não entendi Esse nome, né? Falei, como assim? Super saiyajin God Super saiyajin É muito super saiyajin, né? Não é? O super saiyajin Blue Para mim era Super saiyajin Blue E acabou Mas o nome correto Do super saiyajin Blue Super saiyajin Azul É super saiyajin God Super saiyajin Porque aquele Super saiyajin De cabelo vermelho Ah, garoto Agora sim Consegui me transformar Que beleza Vamos ver se funciona Agora eu posso Queimar essas teias Vermelhas Não preciso mais Do besouro Graças a Deus Que aquele besouro Me enchia A paciência Ficou muito legal, né? Super saiyajin God Então aquele Super saiyajin Vermelho Que o Goku Se transforma Da primeira vez Da primeira vez Ele se transforma Com a ajuda Lá Você precisa de 5 saiyajins Com a chama Abismal Equipada Ah, eu sou invulnerável Agora lava Olha Eu se eu não tivesse Desativado Esse super saiyajin Eu não teria morrido Na lava Aquela hora Agora eu sou resistente A lava Porque eu tenho O poder da lava O bicho ali Me deu um planetinha Lá Rochoso Cheio de lava E eu absorvi Esse poder Da chama Abismal E com o poder Da chama Abismal Eu fico abismado E não morro Com chama De maneira Nenhuma Legal Só pra terminar Essa história E caso alguém Seja ignorante Como eu Que não sabia Também Essa história Então aquele super saiyajin Vermelho Do cabelo vermelho Que o gogo se transformou Que o vedita Também pode se transformar Aquele super saiyajin É o super saiyajin God Então o cara virou O super saiyajin Deus Então ele é o super saiyajin Deus Só que o super saiyajin Deus Ele também pode se transformar Em super saiyajin Assim como um saiyajin Pode virar super saiyajin Um super saiyajin Deus Também pode virar Super saiyajin Que é o saiyajin Azul Então por isso que ele é Super saiyajin Deus Com a transformação De super saiyajin Que aí ele fica azul Então é super saiyajin Deus Super saiyajin Só que aí Na minha opinião Não tinha que ter o primeiro super Porque você é um saiyajin Deus Então pra mim Não tinha que ter o super Você ia ser só Saiyajin Deus Então você ficou vermelhinho Você virou um saiyajin Deus E aí quando você fica Com o cabelo azul Deveria ser o super saiyajin Deus Como eles chamaram Saiyajin Deus Já de super saiyajin Deus Então ficou essa confusão De super saiyajin Deus Super saiyajin Ficou essa confusão Acho que foi um erro Talvez Eu não sei Eu acho que o Akira Toriyama Não tava esperando Os abismos Cheguei nos abismos Eu acho que quando o Akira Toriyama Pensou no super saiyajin Deus Ele não tinha pensado Ainda no super saiyajin Blue Acho que se ele tivesse pensado Ele teria chamado Só de Saiyajin Deus Então existe o saiyajin E existe o saiyajin Deus Aí faria mais sentido Aí o saiyajin Deus Depois poderia virar Super saiyajin Deus Que seria o super saiyajin Azul Vocês entenderam O que eu falei? Fica confuso pra caramba Isso aí Então isso aí me lembra O super saiyajin Deus Que ele tem o poder Meio de fogo O cabelo fica vermelho Ele fica ruivo E ele fica com Um ki Uma áurea Meio de chama Uma áurea de fogo Que é bem legal Também Gostei dessa transformação Então adquiri aqui Agora um novo poder Eu irei adquirir Outros poderes Nesse jogo também O jogo tá muito legal Vale a pena Eu ainda não zerei O Darksiders 1 Foi o único que eu não zerei O único que eu não zerei Eu ainda não zerei esse também Mas eu zerei Não zerei o Darksiders 1 Zerei o 2 O 2 eu achei excepcional Pra quem gosta Do estilo de Zelda também O Darksiders 2 É excepcional Porque é meio mundo aberto E tal Esse aqui é mais linear Você geralmente fica mais confinado Percebam No Darksiders 2 não Você tinha os campos Lá que você andava Era mais mundo aberto Esse aqui é mais linear Mas tá muito legal também A história é muito legal As cenas não interativas Estão muito legais Graficamente Não é o primor Que a oitava geração oferece A oitava geração Ainda mais pra um jogo Que é mais confinado Que não é tão linear A oitava geração Oferece muito mais Pra um estilo de jogo Como esse Então graficamente O jogo não é um primor Você vai evoluindo Aqui em habilidades Então você começa Com uma jogabilidade A princípio sem plória Mas você Caraca meu Que bicho forte Que ignorância Vem cá Agora sim Tem que parar E concentrar né Sabe um problema Que eu tenho nesse jogo Nesse jogo Você ataca Com um quadrado né Você ataca Com o botão embaixo E você esquiva Com o botão de ombro Eita nóis Caraca Cai Mas acho que eu vou Reaparecer Né Em tese Cai no fogo ali Vamos ver o que vai acontecer Se eu reapareço Ou não Eita nóis Legal Nossa Reapareci Mas perdi vida Pra caramba né Então ele é exatamente O contrário Nos comandos É exatamente o contrário De Assassin's Creed Por exemplo Assassin's Creed Odyssey Da série Assassin's Creed Que é um jogo Que eu jogo muito Então é exatamente O contrário Em Assassin's Creed Por exemplo Você ataca Com o botão de ombro E esquiva Com o botão de baixo Aqui é o contrário Você ataca Com o botão de baixo E esquiva Com o botão de Eita nóis Esquiva Com o botão de ombro Então eu tenho que Na hora que eu vou começar A jogar esse jogo Eu tenho que parar E me concentrar um pouquinho Né Opa peraí Deixa eu botar na cabeça Aqui como é que funciona O que que faz o que Você tem que parar E se concentrar um pouquinho Às vezes você vai jogando Vai falando também Você acaba se confundindo Eu tenho que criar Uma programação mental aqui Pra me acostumar Com os botões aqui Do jogo A ergonomia De controle É muito boa no jogo Eu não tô reclamando Da ergonomia de controle não Minha ergonomia de controle É muito boa Só que você tá acostumado Com o outro Você acaba se confundindo A questão é só essa Se você por exemplo Não joga Assassin's Creed Você vai pegar esse aqui E vai jogar Sem problema nenhum Legal Abrir a portinha aí Agora com a cólera Super Sayajin Não gostei dessas traduções Eu acho que ela deveria ser Chamada de Fúria Nossa Senhora E o pessoal fica As caveirinhas ficam rezando ali Vocês percebem? Elas ficam ajoelhadas ali Rezando né Então na minha opinião A cólera deveria ser chamada De Fúria E a Fúria lá Sendo um pecado capital Deveria ser a Ira Não a Fúria né O pecado capital A gente denomina como Ira E não como Não como Fúria Mais um cristal de fortalecimento Olha lá Essa pedra automaticamente Aumenta em 1 A capacidade de armazenamento Do descanso do Nephlin Agora em vez de aumentar Minha vida duas vezes Eu vou poder aumentar Minha vida três vezes Vou poder recuperar Minha vida três vezes Bom Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou terminando ele por aqui Continuo no próximo vídeo Então deixa seu like Deixa seu comentário Que eu leio todos os comentários Que vocês deixam aqui no canal Quem puder compartilhar o vídeo Eu agradeço demais Que ajuda demais Aqui o trabalho do canal E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui